Sem luz aqui, fala pessoal, tudo certinho? Perdão, não que isso acontece, Fabiano Cavalari aparece. 11h40, acho que começamos a gravar às 11h39 da manhã de hoje, domingo 10 de janeiro de 2020. Nosso material até então, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto e vocês estão conosco por aqui. Para a sua primeira vez não conhece o canal, por favor conheça, se gostar se inscreva. Clique no sininho, por gentileza, para receber novos vídeos postados no dedo possível. Críticas e sugestões construtivas sempre nos ajudam. Por gentileza, gostou de algum assunto? Dê o joinha no vídeo, também ajuda. O canal cresce, os assuntos têm importância. E divulgue para os seus amigos, quanto mais inscritos e joinhas, melhor. Agradecendo aos que chegaram, aos que ficaram, aos que passaram, que trouxeram novos inscritos e que trazem opiniões para a gente também. Dois assuntos que por falta de espaço celular não deu para gravar, é o seguinte. No WhatsApp, pelo status, compartilhado pelo Alexandre Souza, dia 8 de janeiro de 2021, à noite, por sinal. Certo? Dia 8 foi, hoje é 10, 9, sexta-feira, né? Não coloquei na ficha pelo visto. Que o governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, olha só, 40% de aumento no licenciamento de veículos. 207% de aumento de imposto no carro usado. 10% de aumento na carne vermelha, suína e aves. Além de 10% de aumento em remédios genéricos. Também 10% de aumento nos pães e 10% de aumento no diesel e etanol. Eu quero saber, né? Vai tirar dinheiro de onde para pagar todos esses aumentos? E para onde que esses aumentos vão? Onde a notícia acontece, Fabiano, que o Cavalari aparece? Tem mais, acho que na bota. Tuvo... Tuvo...